Para equilibrar e manter o bom funcionamento intestinal, é ideal o consumo de alimentos com probióticos, micro-organismos vivos que ajudam na digestão, detonam as bactérias do mal e protegem a mucosa do intestino. Um estudo recente identificou que alguns queijos tradicionais trazem a quantidade e a eficiência necessárias para garantir uma boa saúde. Vamos então saber mais com o Cristian Maurício Barreto, pesquisador do ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Cristian, embora muita gente possa ouvir falar dos probióticos, não sabe exatamente para que eles servem, em que alimentos é possível encontrá-los. É isso, é mais comum do que se imagina. A gente tem contato com os probióticos no dia a dia, por isso que é tão importante a gente até conhecê-los para saber como melhor tratar a saúde do intestino. Isso, a gente pode encontrar probióticos principalmente em alimentos fermentados, de origem látea, principalmente, iogurte, gumes, kombucha, queijo, mas também podem ser achados probióticos em formulações nutracêuticas, em comprimidos também. Eles são essenciais para a saúde intestinal e, em geral, a saúde das pessoas. É, e ele vem, passa pelo intestino atacando, tentando ali fazer a proteção realmente do organismo, né, onde cada vez mais probióticos, claro, maior a eficiência nessa limpeza, vamos dizer, né, e esse estudo identificou que queijo prato, por exemplo, que é tão habitual, né, a mãe fazer o sanduíche para o filho levar para o colégio, conter o queijo prato, ou então qualquer refeição numa lanchonete. Quer dizer, vocês conseguiram encontrar também os probióticos, vamos dizer assim, necessários, eficientes, também no queijo prato, tão comum do dia a dia do brasileiro? Isso mesmo, em estudos anteriores aqui do Itália, anos atrás, se isolaram bactérias probióticas de diversos queijos, diversos queijos tradicionais brasileiros, incluindo queijo prato. Daí a gente começou a estudar essas bactérias, avaliar suas propriedades probióticas, tudo o que elas poderiam fazer de bom para a saúde das pessoas. E a gente começou a estudar mais elas e identificar e ver como a gente conseguiria produzir elas em longa escala. O probiótico, ele é natural, né, dos alimentos? Ou é uma forma, na indústria, se estimula a proliferação dos probióticos? Eles estão naturalmente em muitos alimentos. Probióticos são microrganismos vivos de diversos tipos, bactérias, leveduras, até alguns funcionamentos estão sendo estudados nesse sentido. Eles estão naturalmente ali. Só que, industrialmente, a gente precisa separar eles, identificar, caracterizar muito bem cada um desses microrganismos para, posteriormente, poder colocá-los em outros alimentos e ampliar sua eficácia, dar mais acesso às pessoas a esse tipo de bons microrganismos. Pois é, porque a gente sabe que o queijo passa por um processo de fermentação, né, ele fica isolado durante alguns dias, fazendo todo esse trabalho interno ali, né, do lácteo. E talvez foi aí o interesse maior dos pesquisadores, né, de saber se ali, então, nesse tempo de maturação, né, de trabalho, haveria ali uma maior proliferação desses probióticos, né? Isso. O primeiro que a gente fez foi identificar quais micro-organismos estavam ali, quais eram probióticos, e depois a gente estudou quanto eles se manteriam vivos durante a maduração do queijo. E isso é essencial, porque no conceito dos probióticos, está bem claro que tem que ser micro-organismos vivos, e eles têm que chegar vivos no intestino do consumidor. A gente conseguiu verificar que eles se mantenham vivos, viáveis, por 24, 45 dias de maduração do queijo. É isso que eu também, durante uma pesquisa rápida, para a gente bater esse papo, Christian, é que eu vi, é necessário que ele chegue vivo dentro do organismo, né? E ali ele permanece ainda durante alguns dias, né, fazendo esse trabalho protetivo, né? Os probióticos têm diversos mecanismos de acção no organismo, na verdade. Um deles é se aderir à mucosa intestinal e ajudar a excluir as bactérias patógenas, os micro-organismos que são indesejáveis. Eles também produzem compostos químicos que são bons para a saúde, e eles estão modulando o microbiota. Então, eles estão interagindo com outros micro-organismos do intestino, favorecendo o bem-estar intestinal, psicológico e físico em geral. É isso. Agora, só para a gente também esclarecer ao nosso público, Christian, o Instituto de Tecnologia de Alimentos trabalha com esse foco, né? Saber quais os alimentos estão sendo colocados para consumo, qual a qualidade, a eficiência, né? A eficácia deles, vamos dizer assim, nos nutrientes do que a gente consome, né? Esse estudo, ele vai facilitar o surgimento de alimentos um pouco mais direcionados para esse bem-estar intestinal? Com certeza. Esse é um estudo pioneiro nosso, que a gente está aplicando as bactérias diretamente nos queijos. Usualmente, muitos desses estudos ficam no laboratório. Mas a gente quer levar para o consumo, levar para a indústria e justamente favorecer a produção de alimentos mais nutritivos, mais saudáveis, de alta qualidade. Perfeito. Parabéns, então, a toda a equipe que conseguiu esse bom resultado, né? Isso, claro, ainda vai ser aprofundado e, como você disse, levado também para o setor industrial, que então vai poder replicar e deixar aí os alimentos mais saudáveis para o consumidor. Muito obrigado, então, Cristian Maurício Barreto, pesquisador do Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. O que é isso?